A porra, o Zé de Camargo foi, assim, explodiu de um jeito absurdo, assim, no povo brasileiro, né? Não acho que não tem ninguém que o conheça, sabe? É, eu até digo, assim, ninguém é obrigado a gostar da minha música, nem nada, mas, assim, falar que nunca ouviu falar, acho que foi muito difícil achar. Muito difícil. Uma vez eu tava no Pantanal, cara, pescando, aí nós paramos a canoa lá na frente de uma tribo de índia que fica nas margens lá do rio. Aí tinha, a gente não pegou nada, a gente tava indo embora, vamos dar, tinha duas crianças, assim, índio ali na, com a canoa, olhando, abaixado assim na beira do rio, olhando pra gente. Aí, falei, vamos dar esse refrigerante pra eles, a gente tinha algumas coisas lá, salgado. Aí chamei, eles, você quer uma Coca-Cola e tal? Fazendo merchan aqui, pode? Pode, sim. Aí, cara, eles pegam a canoa, eles chegam até no bar que a gente tava e tal. Aí falei, como é que você chama? Brinquei brincando com os dois, tinha uns sete, oito anos. Cada um. Um era tio do outro. Aí, eu falei, como é que você chama? Ele falou, eu falei, um fulano, conversava mais. E você? Como é que você chama? Falou pra mim. Falei, meu nome é Mirosmar. Falei, meu nome próprio. Aí, ficou me olhando, assim, falou, você é o cantor, né? Aí, cara, eu falei, eu fiquei encabulado, que realmente o Mirosmar, né? Atingiu uma porra. Aí, eu falei, como é que você sabe que eu sou o cantor? Não, você foi o Zezé de Camargo. Falei, por que você sabe? Não, é que o FUNAI passou, FUNAI é a Fundação Indígena. A FUNAI passou o filme do senhor aqui. Caralho. O Zezé de Francisco aqui na Colônia, pra nós. Eles falam a Colônia. Aí, falei, de verdade, aí eles já saíram. Aí, dois minutos, já começou a tocar a minha música. O meu primeiro disco, Quem Sou Eu Sem Ela, lá dentro de um barraco lá. Só que tava em alta rotação. Tava adiantado, falei, deve ser alguma rádio que tá tocando. É coincidência. Aí, tocou a segunda. Falei, opa. Agora não, agora já tá... É provocação, vou lá encarar esse povo. Aí, nós encostamos, descendo. Aí, foi uma festa, cara. Aí, tem a escola deles lá, as crianças moram. E eu fiquei encambulado com aquilo. Pra mim, foi a prova definitiva, né? Que a marca tinha chegado. Caralho, né? É, realmente. É chegar nos cantos mais extremos do Brasil, ali, realmente, né? É, principalmente pelo filme. É uma criança, praticamente, contando a história, sabendo a história da rede. Esse filme aí, aquilo ali é tudo verdade, cara? Igor, deve ter alguma cena ali que a gente romantizou um pouquinho, sabe? Mas muita pouca coisa. Por exemplo, na hora que eu tô compondo a música, muita gente não gosta que eu fale isso. Mas quando eu tô compondo o El Amor, a cena não foi daquele jeito. O El Amor eu compus duas horas da manhã. Eu chegava da rua. Eu morava aqui na Moca. Na Moca, não. Aqui na Vila Alpina, aqui. Do lado, aqui. Hoje foi uma recordação do caminho, vindo de lá pra cá. Aí eu cheguei duas horas da manhã. Eu esperava todo mundo dormir em casa, porque eu morava num apartamento, cara, de... Acho que não tinha... Fala quarenta e cinco metros quadrados. Não dá pra acreditar que você mora num apartamento de quarenta e cinco metros quadrados. O banheiro, se você entrasse de frente, você ia fazer xixi, né? Então, não tinha... E eu tinha que esperar minhas filhas. Eu tinha duas filhas pequenas dormirem pra eu compor. Porque na época eu compor eu com gravador, papelzinho, né? Caneta. Aí eu fiz o El Amor duas horas da manhã. No filme tá mostrando que minhas mulheres vendiam alguma coisa, eu tava parei. Então, aquilo foi pra dar uma incrementada, né? É, porque não é uma história muito glamorosa você compondo duas horas da manhã, né? É. 99% cara. Só teve essa cena que foi investida. Tem uma cena do meu pai quando eu mostro o dinheiro, o primeiro dinheiro que eu ganhei tocando na rodoviária. Que eu levei pra minha mãe, que a gente tava... Meu pai ganhava dinheiro por sempre. Era paga. Ele recebeu o pagamento no final da semana. Trabalhava semana e recebia. E ele era servente de pedreiro. Então, o dinheiro dava até quarta. Chegava quinta-feira e a gente já tinha que esperar na sexta, no sufoco, pra comer alguma coisa. Aí, naquele dia, eu busquei esse dinheiro na rodoviária. Quando eu entreguei pro meu pai, pra minha mãe, deu 90 cruzeiros na época. Meu pai ganhava 70 por semana. Aí, a minha mãe falou, seu pai vai chegar e vai querer saber de onde você tirou esse dinheiro. Eu falei, eu tava tocando lá na rodoviária, os caras começaram a dar dinheiro pra nós, o povo. Porque a gente era pequenininho. Quer dizer, ainda, né? Mas, novinho, era naquela época criança fazendo alguma arte. Hoje você vê moleque, dois anos de idade, faz novela, né? Mas, naquela época, era muito raro. Aí, meu pai chegou e meu pai me bateu pra eu contar onde eu tinha arrumado o dinheiro. Me deu uns dois tapas. Essa cena foi gravada, mas não foi mostrada no filme. Aí, ele falou, amanhã eu vou com vocês, não vou trabalhar, vou com vocês lá na rodoviária. Você vai tocar sanfona lá. Se ninguém der dinheiro pra você, aí você vai tomar uma surra direito aqui. Cara, e eu tocando lá, ia olhar pro povo. Não apreciam um filho da puta pra botar um dinheiro aí na caixinha de sapato lá. E um filho de Deus apareceu, cara. Botou na época. Uma, cinco cruzeiros lá. Aí, o outro veio e colocou, o outro veio e colocou. Ele olhou de longe, assim. Beleza. Falei, o caminho é esse aqui, pai. Mas o tapa já tinha sido dado, né? Tinha um pedalo a Robinho, foda. Fui descobrir depois de um tempo, que era pedalo a Robinho. Entendi. A passo no pé da orelha. Esse irmão, tu ia tocar com teu irmão? É. Eu faleceu do acidente, é. Eu tinha 12 anos e ele 11. Foi menos de um ano depois. Isso foi de 73 pra 74. Ele faleceu no final de 74 pra 75. Entendi. E aí, tu ficou solo um tempo? Fiquei um ano sem cantar. Parei totalmente. Ah, tu parou totalmente de cantar. Fiquei desudido. A sanfoninha que eu tocava, perderam ela. Ficou no acidente. Depois acharam, levaram pra gente. Minha mãe tinha um sonho de ter televisão. Falei, mãe, troca essa sanfona numa televisão. Aí minha mãe trocou essa televisão. Eu fiquei um ano sem tocar sanfona, sem cantar. Até que apareceu um rapaz lá. Ah, vamos cantar. E fez a minha cabeça pra gente voltar a cantar. Eu voltar a cantar. Aí eu voltei e nunca mais parei. Fiquei um ano sem tocar. Isso foi... Voltei aí com uns 12, 13 anos. Acho que foi um ano. É um ano mais ou menos. Essas músicas que tu tocava aí na rodoviária e tudo mais e tal, era um grande sucesso do sertanejo. É do sertanejo, é. Mas é engraçado. O povo não conhecia muito, né? Principalmente o povo da cidade. Porque a gente ouvia muito rádio lá na fazenda. A nossa informação toda que a gente recebia, que nós recebíamos, era através do rádio, né? Não tinha televisão na fazenda. Eu fui conhecer televisão com quase 13 anos de idade. Quando eu vi a primeira televisão na minha frente. Aí, as músicas que a gente cantava eram Pedro Bento, Zé da Estrada, Tchão Carreira e Pardinho. Clássico dos clássicos, né? Lá, dos clássicos. Tunico e Tinoco, que eram os grandes ídolos do meu pai, né? Meu pai, um dia que ia conhecer o Tinoco, Tunico já era falecido. Eu morava aqui, na Moca. Vila Prudente, alguma coisa assim. Moca, né? Meu pai veio pra casa dele, ficou o dia inteiro andando atrás dele. Parecia menino atrás do pai. Aí, o Tinoco ligou, seu pai não quer ir embora, não. Ele vai dormir aqui em casa. Que beleza. Falei, deixa ele aí. Meu pai ficou uma semana, cara, andando com ele aqui. Que maneiro. Você imagina pra ele, cara. Não, teu pai deve ter sido um troço muito louco. Foi demais. E a gente já era famoso pra caramba nessa época. Não, tudo bem. Senão não teria moral pra pôr meu pai no pé. O dia inteiro, o dia inteiro. Uma porra, mas imagina, assim, tu proporcionou pro teu pai um encontro profundo e real. Vou aceitar a sua sugestão. Pera aí. Um encontro profundo e real com os ídolos dele. Verdade, cara. Isso, assim, pro teu pai, ele deve ter sido muito caralho. Vou tomar aqui, viu, gente? Porque tô numa ressaca, cara. Você sabe pra tirar uma ressaca, você tem que tomar um aí por cima um pouquinho. Fui no aniversário de uma amiga ontem, da Cabir Martins. Menino, velho. Tortamos o chifre lá. Aproveitou bem. Muito. Que bom, quer dizer que tá vivendo, né? Pô, é, mas... Cara, mas tem gente que não sente ressaca. Eu sinto muito, cara. No outro dia, eu sou... Sim, eu sou ruim com ressaca também. Fraco com bebida. Um trapo. O pior que eu gosto tanto de beber, mano. Nem sexo me reanima, cara. E olha que sexo eu gosto, hein? Ó, falei, sexo, eu olhei pra ele. Gente, a recepção aqui, ó. Deixa eu falar agora pras câmeras. Cheguei aqui, morri de medo. Falei, esses caras vão debulhar eu aqui hoje nas perguntas. Tô fudido. A recepção, não tem como mostrar ele lá, não. O tamanhozinho do cara. Chega aqui, pô. Vem cá, pô. É o tamanho do cara. Essa câmera vai tirar todo ele, né? Olha o tamanho. Não, fica aí, pô. Não vem pra cá, não. Tá muito caro. Caramba. Ele é um grande fã seu. Aí, pra minha sorte... São meus irmãos da vida aqui. Ah, que bom. Aí, pra minha sorte, esse cara curte pra caramba o nosso sonho. Vem aqui, Doutor Zé, pra ver. Eu vivo, respeito e admiro demais. Obrigado, cara. Entendeu? Isso aí. Obrigado. Só não vou fazer foto com você, porque se tira... É que eu prometi pra minha mãe, cara. Não, você vai fazer uma foto, Doutor, que vai sair a minha cara e o seu saco, na cara. Gente, saúde aí, viu? Saúde, mano. Aí, Igor. Igor é o nome do meu filho, pô. É? É, do caramba. Quantos filhos você tem? Três. Três. Belo nome. Gostei do nome. É um nome russo, né? Russo. Eu tinha pressuposto que é um nome imponente. É forte. Igor é forte, eu acho. É todo mordomo de filmes de terror, é Igor. Ou assassino de aluguel, né? Ou assassino de aluguel. Se eu desculpe só no final, ainda fica na dúvida ainda, né? Os caras são misteriosos, bicho. Eu tenho filme que... Eu não sei se é foto de inteligência. Eu assisto um filme, depois de uns três dias que eu vou entender o final dele. Mas tudo bem. Não, tem vários filmes que são assim, cara. Tem os filmes que você tem que ficar vendo várias vezes, né? Tipo, esse último aí que eu assisti, não foi o último filme que eu assisti, mas o último que me deixou assim foi um tal de Tenet. Já ouviu falar nesse filme? Não. Nossa, é um filme que o tempo anda pra frente e anda pra trás ao mesmo tempo, aí os caras lutam... Nossa, é muito bom. Sempre que eu não mexo nesse tempo, fode. O cara começa velho e vai ficando jovem. Ah, o Benjamin Button. Benjamin Button. É muito bacana. Esse filme é foda demais, né? É uma lição de vida também, né? Muito, muito, muito. Falar em filme, aproveitar a audiência aqui, dizer que dia 9 agora, estamos estreando uma série na Netflix, chamado É o Amor, Família Camargo, gravado tudo na minha fazenda, que eu e minha filha, Vanessa Camargo, estreia de novo agora. Cara, que massa. Por favor, galera aí, você que gosta da gente, você vai saber um pouquinho da minha vida. Muita gente pensa, ah, mas o filme já contou tudo. Pior que não, cara. Achei, no começo eu pensei que, será que a gente vai achar subsídio no assunto pra contar além do filme? Assista, recomendo. Cinco capítulos, por favor. Até porque o filme vai até um determinado momento, né? É, é, é. Assiste lá e fala, por favor, depois aqui que vocês gostarem, que aí muita gente vai assistir. Aí vai sair no Netflix aí, da hora. Netflix. Netflix. Lançamento agora, dia 9. Tu, já... Quando que você... Você, quem que teve a ideia de fazer o filme? Foi você? Você queria fazer um filme? Como que foi essa história? Cara, ela se deu uma conversa muito assim... Uma conversa informal, cara. Dentro do carro, tava com o diretor da... Presidente, na época, da Sony. E aí, comecei a conversar com ele. A gente no carro, atrás, lá no Rio de Janeiro, na sua cidade. Aí eu falei, cara, a minha vida dá um filme, viu? Ele falou, o que que tem de interessante? Eu contei um pedaço, cara, bacana isso. Me contei meio por cima, assim. Aí ele... Posso passar isso aqui pro Cabral, que era o presidente da Sony Pictures, né? Que é a parte de cinema no Brasil, tipo. É. Falou pra ele, o Cabral falou, poxa, coincidentemente, a minha filha... Ele é aqui de São Paulo. Minha filha vai muito show do Zezé de Camargo e Luciano e... Esses dias vou, pai, porque senão faz um filme do Zezé de Camargo e Luciano. É coincidência, cara. Caminhando o universo. Verdade. Aí... Bom, conversar. Quando a gente teve a primeira reunião conversando sobre o assunto, a gente contando a nossa história meio por cima, os caras falaram, pô, dá pra fazer um filme. Mas o que eu achei mais interessante desse filme, uma história que muita gente não sabe, a Sony foi acertada com o pessoal da Conspiração, que é uma... Uma produtora. É, de cinema do Rio de Janeiro. São cinco sócios. O Breno Silveira, que foi o diretor do nosso filme, o Andrucha, enfim, uma galera lá. Elas fizeram o roteiro com a entrevista com toda a família e entregou o roteiro pra eles. E esse roteiro ficou quase dois anos rodando na mesa lá. Assim, empurrava pro outro, empurrava pro outro. E esse tinha um acerto que os donos da Conspiração, cada tipo assim, cada... Ó, é a vez de você fazer um filme agora. Você vai dirigir um filme. Escolhe aí. Aí você tinha vários assuntos, né? Aí você... Agora é a sua vez. Chegou na vez do Breno. Aí o Breno viu o que lá? Zezé de Camargo, história de Zezé de Camargo. Breno, carioca, né? Nasceu na zona sul do Rio de Janeiro. Morava lá. O universo dele, setanejo, zero. Aí, conhecimento. Ele pegou e levou pra casa. Começou a ler. Não conseguiu parar. Terminou de ler o roteiro. Amanhecendo o dia. Chorou pra caramba no roteiro. Chegou lá e ele ia fazer um outro filme. Que era falando exatamente... Um filme da natureza do... De favelas, essas cores de tráfico, enfim. Aí ele chegou e jogou na mesa e falou só... Vou fazer aquele filme não. Vou fazer esse aqui, ó. Os caras... Como assim? Na direção lá. É verdade. Mas dupla setaneja e tal. Vou fazer, cara. Lê essas... Aí falou pra eles lerem o roteiro. Dá uma lida nesse roteiro aí. Os caras lerem. Se tem razão. Aí... Foi convencimento. Chamar a gente pra convencer a gente. Pra fazer essas coisas. Porque a gente não sabia como é que mexia com isso também, né? Os caminhos. O lado burocrático da coisa. Aconteceu tudo isso. Graças a Deus. E tu curtiu? Tu curtiu o fato de... Como é que foi assistir o filme, cara? Então, eu vi uma... Eu vi uma gravação só no set. Lá no Sítio Novo. Onde eu fui criado. Quando eu fui criança. Porque eu não queria. Eu queria ver a coisa pronta. Luciano acompanhou mais. Luciano sempre foi mais... Vidrado em cinema. Sempre gostou mais disso. Ele acompanhou mais. Luciano acompanha a novela e sabe... Eu até de continuidade. Ele é foda. Caralho. Verdade. Tá errado aí, ó. O cara fechou a cena com essa camisa e abriu com outra. Ele tem essa perspicácia. Entende bem também. Deixei mais pra ele. Falei, Luciano... Você achar que não tá bacana aí ser? E quando eu fui ver, eu vi a primeira vez já na pré-estreia. Pra imprensa e tudo. Foi aqui em São Paulo. Lembro que foi bem bacana, assim. Que eu fiz a trilha sonora no filme, né? Foi eu e o Caetano. Nós fizemos juntos. E tava pro meu lado o Caetano, o Wilton Nascimento Atrás. Só fera da MPB, né? Assistindo o filme. Porque o filme realmente arrebatou todo mundo. A gente tinha duas mil pessoas na estreia. A gente tinha que alugar 14 salas daquele... Daquele espaço de cinema lá do Rio de Janeiro. Lá onde tem aquela citação da Liberdade. Não é Havan, não. Ah, sei. Lá no... Não é Havan. No Downtown, não é? É. Lá tem 14 salas. A gente alugou as 14. Duas mil pessoas ali. Aí eu chorei pra caramba, cara. Eu comecei a olhar o filme e torcei pra... Pô, esse cara tem que dar certo, caralho. Aí eu falei, pô... É eu. Deu certo. Não sou eu, pô. Aí eu vi a magia, realmente. Eu sempre fui desligado com esse negócio de... De cinema, né, cara? Mas foi bacana. Eu tava envolvido e chorei pra caramba no final, cara. Aí... Aí o meio do cinema brasileiro começou a falar, falar bem, falar bem, imprensa. É um filme muito bem, muito bem falar, de fato. É, a gente saiu de 250 mil espectadores no final de semana pra 700, 800 no outro final de semana. Foi assim, pô. Caralho. Hoje, mais ou menos, uns 7, 8 milhões de espectadores do cinema, né, que viram. E mais indiretamente, através do Blockbuster. Aí sim. Reprisou não sei quantas vezes. Não, Tim, mas eu acho que um dos poderes desse filme é que falou do universo do sertanejo, né, que talvez não tivesse sido muito explorado naquela época. É. Eu não sei. Mas eu acho que o grande segredo aí, Monark, que, na verdade, tudo que se mostra do Brasil, que se mostra de pobreza, são coisas, histórias que não deram certo. Tipo, o filme que ele ia fazer mesmo era o tráfico de droga na favela do Rio de Janeiro, né, que é uma coisa que mostra porque o cara que tá crescendo ali, ele começa a achar que o caminho é só aquele. Não. O nosso filme, eu falo que a gente teve um gueto também, a gente também é um favelado, só que do sertão. Quem morava num sítio igual nós morávamos, naquele, sabe, plantava hoje pra comer amanhã, a gente era um favelado também. Se você olhar por esse ângulo, né, só mudava o ambiente. Claro. E eu acho que o grande segredo desse filme foi isso, essa coisa de mostrar que o sonho de um cara que nasceu lá no meio do mato, que a primeira vez que eu vi uma bicicleta na minha frente, eu fiquei sentado na frente achando que era extraterrestre, né, um disco voador de tão, a gente não via nada, a nossa luz era lamparina, sabe, com querosene que a gente usava. Então, a nossa diversão era um rádio de pilha que a gente ouvia, televisão esquece, era uma coisa de outro mundo pra gente. Então, como é que um cara que veio daquele buraco lá, cara, e deu certo, né? Porque quando a gente falava que queria ser uma dupla caipira, os nossos amigos, os vizinhos lá, parentes da gente, eu falava assim, imagina que você vai com um dia conseguir isso. Falava cantar na rádia, né, era rádia, rádio e rádia. Era emissora de rádia, né, a gente falava. Então, quando a gente sonhava com isso, cara, era um som muito distante. Acho que isso que foi, deu certo no filme, cara. Pode crer, é a jornada do herói, de certa forma, né? É. E com uma roupagem total brasileira, total de quem vive o Brasil, né, a realidade do Brasil. E que, no fundo, também te traz depois de uma... Eu sofri muito com isso, né? Porque aí, qualquer atitude que você toma, você deixa de ser aquele cara lá que... Entendi. Ah, é, pô, minha separação foi um trauma na cabeça de todo mundo, mesmo na minha, dos meus filhos. Então, isso tudo vai fomentando também. Tudo que você carrega pro seu lado, a responsabilidade duplica. Sim, você virou um ídolo máximo ali, né? É, famoso. Eu sou um ser humano normal, que tem minhas pendengas com todo mundo, né? Que tem as suas divergências a serem resolvidas. Sim, esse é o lado ruim da fama, né? Eles colocam você num pedestal inacansável. Cara, eu não sou esse anjo maravilhoso que vocês imaginaram. Ainda mais, no meu caso, que fiz sucesso com música romântica, cantando... Meu grande público sempre foi o público feminino, né?